Fala nação rubro-negra! Começando mais um giro de informações do nosso Mengão por aqui, então já deixa teu like que é para fortalecer o nosso mais querido. Apesar dos esforços para ficar à disposição, De Arrascaeta não deve ir para o primeiro jogo da final. O departamento médico do Flamengo está trabalhando para deixar o meia 100% para o jogo de volta. E tem atualização no mercado da bola do Flamengo! O Flamengo está explorando a possibilidade de reforçar sua defesa com o nome de peso, Thiago Silva. O experiente zagueiro brasileiro, que atualmente defende as cores do Chelsea na Premier League, está no radar do clube carioca. Aos 38 anos, Thiago Silva é uma das figuras mais respeitadas no mundo do futebol. Sua carreira inclui passagens de destaque por clubes como Milan, Paris Saint-Germain e Chelsea, bem como uma longa história de sucesso na seleção brasileira. Sua capacidade de liderança e qualidade técnica na zaga o tornam um ativo valioso em qualquer equipe. As negociações entre Flamengo e Thiago Silva ainda estão em estágios iniciais, mas a possibilidade de sua chegada já tem agitado os torcedores rubro-negros. A contratação do zagueiro traria experiência internacional e uma presença sólida na defesa, algo que o Flamengo busca para fortalecer ainda mais sua equipe. Thiago Silva é conhecido por sua capacidade de ler o jogo, posicionamento inteligente e habilidade na bola aérea, características que o tornaram um dos defensores mais respeitados de sua geração. Sua chegada ao Mengão poderia proporcionar uma parceria impressionante na zaga, ao lado de outros talentos defensivos do clube. A contratação de Thiago Silva seria uma demonstração do compromisso do Flamengo em manter seu status como um dos clubes mais ambiciosos do Brasil. Sob a liderança do técnico Sampaoli, o clube busca fortalecer sua equipe para as competições nacionais e internacionais. Embora o desfecho das negociações seja incerto neste momento, a possível contratação de Thiago Silva é certamente uma notícia que empolga a torcida do Flamengo. Caso a negociação seja concluída com sucesso, será um dos principais destaques no mercado de transferências no Brasil e no mundo. E aí, nação rubro-negra, o que acha da chegada de Thiago Silva? Deixe sua opinião nos comentários e também já deixe aí que ele vai Mengão, que é para fortalecer o nosso Flamengo. Obrigado pela audiência e até o próximo vídeo. Canal Redação Ninho Durubu. Tudo sobre o Mengão Boladão. E aí, nação rubro-negra, o que acha da chegada de Thiago Silva? E aí, nação rubro-negra, o que acha da chegada de Thiago Silva?